Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robins, hoje de mais nada, deixe um like, é de graça, não custa nada, gente, vou mostrar hoje aonde você vai pegar o Lavos, porque teve um evento, onde veio o Lavos e as armas junto com ele, e como o evento terminou, e agora o pessoal pergunta, Dan, onde que está o Lavos, então vou mostrar aqui, passo a passo, como você conseguiu ele, tá, é bem, até que é tranquilo, gente, não é tão difícil, tá, seguinte, o primeiro que você vai ter que fazer é uma jornada, você vai ter que vir aqui, ó, na sua nave, tá, você vai vir aqui, ó, tá vendo, ó, codex, E você vai fazer o universo aqui, vamos pegar aqui, ó, jornada, já estamos indo na jornada, você vai ter que fazer aqui, ó, cadê a jornada, nova guerra, desperta, aqui, ó, tá vendo, coração de Demons, tá, gente, interessante você fazer no coração de Demons, tá, você vai ter acesso a Demons, né, lógico, tá, e você vai pegar o diagrama do Shaku, também, beleza, e agora, o que você tem que fazer depois, depois que você liberou aqui, ó, o que você vai fazer, gente, vamos lá, você vai ter que vir aqui, ó, você vai ter que vir aqui, ó, vai liberar Demons, tá, toma aqui em Demons, tá, E vamos aqui, ó, Necralist, beleza, e aproveitando que estamos aqui, gente, deixa eu deixar uma dica aqui, né, o nosso amigo Babytena vai rodar essa dica aqui, vamos lá, toca de pau, Babytena, é isso aí, Dan, gente, aproveitando aí, vou deixar uma dica bem legal, tá, Você que precisa um pouquinho de dinheiro, né, eu não tive chance de conseguir dinheiro, né, mas se você precisar de dinheiro, você pode fazer um curso de manutenção de celular, sabe como que é, todo mundo hoje usa celular, então imagina, você tá jogando aí, você tá estudando, vendo dinheirinho, ó, se trocada legal, e olha que não é pouco dinheiro não, viu, gente, então é isso aí, gente, toca o barco daí, valeu aí, gente, até mais! É isso aí, Babytena, gente, ó, eu tô trazendo esse conteúdo, assim, né, de alguns cursos, que é pro pessoal, tá, você tem um tempinho pra jogar, você tem um tempinho pra estudar, lá que você é preguiçoso, e dá pra você ganhar um dinheiro pra ainda fazer esse curso aí, tá, gente? Eu vou deixar o link no descritivo do vídeo, tá, e vou deixar em anexo ali, fixado nos comentários, tá, então quem quiser se interessar, é só clicar ali, tá, o que a gente vai fazer aqui, gente, ó, vou apertar ESC aqui, tá, ó, viagem rápida, tá, e vou aqui, ó, com o pai, beleza? O que a gente vai fazer, gente, pra você ter acesso ao pai, você vai ter que pegar pontos, então isso aqui eu fiz um vídeo anterior, tá, mas automaticamente, antes de falar com o pai, o que você tem que fazer, ó, ESC, viagem rápida, mãe, tá, faz as missões com a mãe, fazendo caçadas aqui, ó, aproveita, gente, e você vai formar também o partido lábos aqui, tá vendo, ó, opa, do Shaku, tá vendo, ó, Shaku, tá vendo, ó, Shaku Neurovisor, Shaku Sistema, e Shaku Chassis, já como você já pegou o Diagrama, você forma o Shaku também aqui, beleza? Faz bastante essas missões aqui, tá, gente, e também tem alguns mods bem raros, tá, então eu aconselho você fazer o quê? Faz a missãozinha de primeira, pulou, ó, Mind Strike aqui, tá vendo, ó, tem algumas coisinhas legais aqui, alguns mods, tá, ó, Argon Scope, ó, tá, então tem algumas coisas interessantes, beleza? Fez bastante pontos, você vai subir de reputação aqui, tá, ó, tem a reputação com o Entrat aqui, ó, tá, vai subir de level, beleza? Tá no máximo aqui, eu tô com 132 mil pontos, tá, feito, feito bastante pontos, você vai apertar ESC, viagem rápida, o pai, tá, jogando, você vai entender, fácil, 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 aqui, tá, ó, lá, Requisão de partes, tá vendo, ó, e tem aqui mercadorias, beleza? Vai vir mercadorias, tá, o que que a gente tem aqui, gente, ó, fora a parte do Lavos, tá, ó, aqui tem o Lavos, o diagrama dele, temos o Neurovisor, tá vendo, tem toda a parte dele aqui, ó, tá, cadê o chassi, tá aqui, ó, beleza? Beleza? Então, o legal também, gente, você tem aqui, ó, tem a Cedo também, que você pode tá comprando aqui, tá, as partes da Cedo também, beleza? Então, o Lavos, a Cedo vem pra cá, você também tem essa arma aqui, ó, Truma, 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 beleza? Tem a Truna também, e também tem aqui, ó, Keratina, mesma coisinha, pega a pontuação, gasta aqui, compra aqui, beleza? Acho que não tem muito segredo, gente, só que assim, e aproveitando, ó, pode até comprar uma aqui, ó, se quiser, ó, vamos gastar um pontinho, vem aqui, ó, tá, comprar, tá? Eu tenho 102 mil, e comprar, ai, como que eu vou pro de level, tá, aproveitando, vamos fazer um bônus aqui, como eu vou pro de level, ESC, viagem rápida, Puxa, será que eu faço um resuminho rápido pra vocês? Vamos lá, o que você vai fazer, gente? Fez as missõezinhas lá, como você faz? Você vem aqui, compra com o pai, o que você vai comprar com o pai, ó, deixa eu ver a questão de paz aqui, ó, você compra essas moedas, tá vendo, é isso aqui, ó, eu não vou entender detalhe, tá? Você vai e compra, tá, ó, olha aqui, ó, é, uma moedinha dessa aqui custa 8 galho, tá vendo, vem cá e eu compro, eu tô comendo o ar aqui e eu comprei, tá? Conforme você vai comprando aqui, gente, ó, vamos comprar um, ó, isso aqui é baratinho, eu vou comprar também, ó, é que comprar tá como doar, mas você compra, tá? Viu que tá sumindo a linha aqui, ó, tá? E você vai fazendo isso aqui, tendo as moedinhas aqui, onde você vai upar o personagem, tá? Lembrando, você tem aqui, ó, viagem rápida, ó, você tem moedas da filha, do otaku, né, da mãe, com a mãe, né, da mãe, do pai e do filho, beleza? Você vem aqui, ó, na mãe, ó, desculpa, na avó, tá? E tem aqui, ó, negociar símbolos da família, tá vendo, ó, é aqui, tá, que você vai subir pontos, tá vendo, ó, do ar aqui, ó, tá? Deixa eu ver se tem aqui, subir de leve, se é isso aqui mesmo, se eu tô enganado, trocar símbolos, ó, tá, ó, lá, trocar símbolos por reputação com entradas, é aqui, desculpa, é aqui, tá, gente? Aqui que você vai subindo de ponto, tá? Ó, tá no máximo, tá vendo, ó, então como tem o 3 mil aqui, ó, tá, um desse aqui dá 100 pontos, beleza? Então é isso aqui que você vai subindo de ponto, tá? O que vale a pena se eu subir? Da mãe, que é fácil, pra doar pra ela, tá? Do pai, também é legal, da filha, é, se você pescar até que é legal, mas do filho não, tá? Filho e da avó, hum, é difícil pegar, tá, gente? E o Taki também não, o Taki até que tem algumas coisinhas, ó, quer ver, ó, vamos aproveitar aqui, ó, ESC, viagem rápida, vamos falar com o Taki, ó, não é tão difícil, não, ó, lá, ver mercadorias, tá? Ó, você compra uns minérios também aqui, e aproveitando aqui, tá, gente, expedições extrativas, extrativas? Não, falei errado, né? Missões, pera aí, deixa eu voltar aqui, é, missões extrativistas, beleza? E aqui você compra com algumas coisas, tá? Vai fazendo missões lá com a mãe e tal, você consegue rapidinho, tá, gente? Então, aqui, é a maneira que a gente tem agora de tá comprando o Labos, falou, gente? Obrigadão que tá participando aí das lives, lembrando, segunda, quarta e sexta tem live, tá, gente? Quem puder tá aí participando aí, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, pro Falcon, DG, Paulo Gomes, André Costa, Big Joan, Gabriel, Belkitt, Luiz Antônio, Tendência e Luqueta, tá, gente? Então, live de segunda, quarta e sexta do Warframe, tá? E de terça e quinta eu vou trazer outros jogos, mas por enquanto, quando a gente não tem outros jogos, então, de segunda a sexta, temos aqui o nosso querido Warframe, tá, gente? Vou deixar aqui um pouquinho pra vocês aqui, ó, né? Deixa ele dar um alô aqui, pergunte se pode. Aproveitando aqui, gente, ó, quem quiser mandar pergunta e resposta pro nosso Bebiteno, fique à vontade. Falou, gente? Um abraço pra todo mundo aí e até mais, valeu! E deixa o like no vídeo, não esquece. Até mais, pessoal. Um abraço pra todo mundo aí. E aproveitando, gente, faz o cursinho ali, aproveita, estuda um pouquinho, é bom pra estudar. Como a gente tem um tempo livre aí, então, assim, como tem problema de dinheiro, algumas pessoas, tal, então, assim, pra não ter aquela cobrança de pai, de mãe cobrança, você tá mantendo no computador, você só joga, então, se você pegar um pouquinho do seu tempo que você tá jogando e você dedicar o estudo, rapaz, dá dinheiro, vai pra mim. E você fica tranquilo, aí você compra o micro novo, compra o PC melhor, e aí vai. Falou, gente? Um abraço pra todo mundo aí, deixa o like no vídeo e até mais. E fui! Valeu!